Música E é assim que se chega ao verão Com entradas como estas ninguém perde a paixão A paixão de viver nesta vida normal Representa a minha cara para em Portugal Com entradas em cima É só cores perfeitos É só cháris, cháris Te hajas sem defeitos Bem-vindos ao paraíso onde tudo é legal Mostra o escuro que te apetece neste som real Sou do vício do meu som Bate forte na audição Senta aí, sente o reto Desde o som de verão Como um banho quente Coz do dia de praia Menina bonitinha Veste o top e mini saia Vaz aí para não Está o clube a funcionar Está tudo a dançar E tu hoje vais a rezar És linda como tudo És de raça perfeita A comida mais justosa És da minha receita Uma vida por falar O olhar deste mundo só para chilar Aquele sítio, aquele local Com as waves e o pôr do sol à beira-mar Aquelas loiras olham para mim Todas sexys com oce e biquíni Sejam flores ou a baiana É só mulheres, é só lusitana Acordar pela manhã e ver o sol a nascer Hoje a inspiração é forte e o meu som vai crescer Por todo o lado, cada dia, cada noite e manhã Como uma estrela brilhante que a cada dia eu sonha Não tenho luz, mas, mas tenho fé de a ter Tenho força de vontade e um dia a conhecer Inspiração tenho eu e nunca vou parar de ver Estas imaginações que me inspiram a escrever Escrever estas letras que me fazem sentir bem Como a primeira vez que vi a cara da minha mãe Vim ao mundo parecer que sou Tive muito espaço na vida para estar agora onde estou Para estar agora aqui A controlar a situação Bem-vindos ao mundo do infinito conhecido por verão Uma vida por falar O olhar deste mundo só para chilar Aquele sítio, aquele local Com as waves e o pôr do sol à beira-mar Aquelas loiras olham pra mim Todas as taxas com oce e biquíni Sejam flores ou havaianas São mulheres, são lusitanas –하고 aивается –cheis espé indeed –I just lay my life too fresh like a water –EspérFT –because I love in a way –Don't let the flowers away –I'll wait –Don't let the flowers away –Don't let the flowers away Don't let the flowers away